Me enganei redondamente Prefiro viver tão sozinho Porque seu carinho não é de verdade Me enganei redondamente Com você, com o flor Pois pensava francamente Que era puro o seu amor Só eu hoje que descobri Que era tudo falsidade Prefiro viver tão sozinho Porque seu carinho não é de verdade Havia flores enfeitando meu jardim Gorjeando a passarada Era tudo para mim Mas vieram os dissabores Fruto de uma traição Murcharam todas as flores No jardim da solidão Hoje vivo implorando De joelho ao criador Para esquecer a mágoa Que sinto no peito Por um falso amor Me enganei redondamente Com você, com o flor Pois pensava francamente Que era puro o seu amor Que era puro o seu amor Só depois que descobri Que era tudo falsidade Prefiro viver tão sozinho Porque seu carinho não é de verdade Havia flores não é de verdade Havia flores enfeitando meu jardim Corjeando a passarada Era tudo para mim Mas vieram os dissabores Fruto de uma traição Murcharam todas as flores Murcharam todas as flores No jardim da solidão Hoje vivo implorando De joelho ao criador Para esquecer a mágoa Para esquecer a mágoa Que sinto no peito Por um falso amor Para esquecer a mágoa Que sinto no peito Por um falso amor